Hoje a gente vai testar se a nossa casa da praia é assombrada ou não Deu 3, você perdeu E fiquei me botando, me botando, não é normal isso Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Primeiramente, boa noite pra todo mundo Hoje a gente vai testar se a nossa casa da praia é assombrada ou não E pra isso, eu trouxe um mega aparelho medidor de fantasma O famoso aparelho medidor de fantasma, tá ligado? Pra quem não tá sabendo, a gente alugou essa mansão, essa baita casa Aqui em Jurerê Internacional, em Florianópolis, galera É uma casa de praia, é uma casa que a gente vai passar alguns finais de semana aqui E galera, por incrível que pareça, eu trouxe o aparelho pra gente gravar algumas lendas locais Só que acabou que os meninos reclamaram da primeira noite nessa casa, tá ligado? Renato, eu escutei um barulho, Renato, eu escutei o que sei o que Até agora a pouco, mano, antes de gravar esse vídeo, a campainha tocou sozinha, pra vocês terem noção Então, galera, eu já vou usar o útil e o agradável, aproveitar que eu trouxe esse aparelho Que ele é muito importante, ele mede o campo eletromagnético no local E alguns estudos falam que quando um fantasma, tá ligado? Eu vou falar fantasma, muita gente fala que é espírito, outro sei o que Em um conjunto geral, eu vou falar fantasma Diz que quando o fantasma está em presença aqui na Terra, no local, exatamente onde a gente tá aqui Ele se manifesta cientificamente, mano, em forma de campo eletromagnético Ele distorce o campo eletromagnético E esse aparelho, ele faz justamente isso, galera Ele mede o campo eletromagnético do local aqui que a gente tá, tá ligado? Tem várias formas, não é só fantasma que faz esse aparelho apitar não, tá, galera? Mas, mano, se a gente estiver num lugar que não tem campo eletromagnético E ele acender e apitar no máximo, significa que é um fantasma, tá ligado? Eu já fiz vários vídeos sobre esse aparelho e ele realmente funciona E depois eu vou testar ele pra me mostrar pra vocês o quão real ele é e o quanto funciona Eu tô com dois ajudantes aqui, o Scaltemir e o Thiago Scaltemir, você tava aqui, né? Tava preparando a câmera Não tocou a campanha sozinho? De nada, de nada Eu escutei a campanha tocar Você tava lá dentro, né? Thiago, o que você falou que você ouviu de noite, mano? Mano, barulho Sério, mano? Barulho tipo andando Agora, uma coisa eu sei A casa não é antiga e nem é velha É Então é bem estranho Será que tem alguma coisa aí? Pode ser, hein, nego? Será que é casa assombrada? Eu posso te ajudar depois com o negócio, né? Tá, pega Proíbe esse? Barulho do celular, será? Não é, não? Oxi Então, mano, aqui acontecem algumas coisas estranhas Eles vão me ajudar a gravar Então, ó, já vou ligar o aparelho aqui agora Ó, opa Aqui Ué? Você viu que deu uma pitada, né, mano? Você não viu, né? Enfim, vou mostrar como funciona aqui, galera Esse aparelho está no verdinho aqui Se ele for pro... Ó, vou ligar e desligar Vocês vão ter uma noção, ó Se ele for até esse vermelho aqui, ó Tá vendo? Quando você liga ele aparece, ó Se ele for até o vermelho Significa... Aliás, ele é um medidor, né? Se ele for até o limite Se ele cortar giro no vermelho Significa que algo tem de errado Você pode ver que ele não funciona Ele não existe nenhum tipo de botão Que a gente pode alterar ele, tá ligado? Eu coloquei ele lá nos Estados Unidos, mano Eu trouxe de lá, tá ligado? É um verdadeiro Isso aqui é real Paguei caro, irmão Tiago, o que você acha Que a gente vai encontrar aqui, irmão? Cara, igual você tava falando lá Juntando tudo A gente vai chamar de fantasma Mas tem bastante história Que a gente fala o que é É um plasma É, é um conjunto, tá ligado? É um conjunto de tudo Mas eu acho que a gente não vai encontrar nada, nego Galera, pra medição ficar mais precisa A gente precisava desligar a luz da casa inteira Eu já desliguei a maior parte Mas infelizmente a gente não pode desligar a luz da casa inteira Senão vai acionar o alarme Dizendo que tá sem energia Vai vir o guarda aqui Vai vir polícia Eles vão entender nada Então eu só desliguei as luzes mesmo Até porque tem internet Tem gente upando vídeo Enfim Mas vamos lá Tá bem de noite, cara Pra vocês podem ver Que não tem ninguém aqui na rua Aqui, desses horários é difícil Difícil Tá todo mundo meio que já dormindo Então vamos entrar na casa Já vamos começar Como você já tá com a Zantarney, né, Scout? Já tô Ó, já vamos começar medindo aqui a frente da casa Eu tentei desligar aquela luz ali Mas ela fica acesa 100% o tempo todo Ó, vamos começar aqui Aqui fora mesmo, né, mano? Às vezes aqui fora aconteceu algum acidente Enfim, não sei Aparentemente Bom, que foda, tranquilo Agora tá suave Eu acho que é mais lá no quarto É Ó, a casa já tá escura aqui dentro Já tô medindo Ó, vou fechar aqui a porta Pronto Peguei a lanterna Ó, vocês podem ver, mano Tá tão de noite Que o Léo já tá dormindo Ó, ele dormiu aqui no sofá No Léo, ó Tadinho Tadinho Tá aí Léo Tá, vamos deixar ele dormindo aí Eu já vou aproveitar aqui, ó Nada Beleza Tá aqui, tá aqui Então Mano, eu torço Não é só por causa do vídeo não, galera Eu torço pra não ter nada Eu torço pra não ter nada É uma casa de praia É uma casa pra início de hoje A gente não quer ficar ouvindo barulho Seu barulho Quem for ouviu Alguém foi ir no banheiro Venta muito Espero que seja só isso É, venta muito Porque é uma casa, né Tipo, fica perto da praia Então venta bastante Então, ó, vamos lá, mano Vamos ver aqui a garagem já Quer ver esse banheiro? Ai, Thiago, abre Caralho, maior barulho de casa assombrada, mano É legal Vamos ver aqui a garagem, mano Faz a garagem Opa Olha lá Um pauzinho Olha lá, mano Galera, isso aqui que eu tô falando, ó Será que é por causa das motos, mano? Não, mano A moto não faz Esquanto o elétrico Será por causa das baterias da moto? Então, vamos lá Vai na moto Olha aqui, ó Dois Bem aqui, ó Tá bem fraquinho Mas é Já é alguma coisa Olha lá, nas motos some Deixa eu ver Caramba Eu achei que ia por causa da bateria Ó, pode ver que todas as motos tá aqui e tal Não Eu não consegui desligar as luzes lá do fundo Porque eu não conheço a casa ainda Mas não tem nada Vamos bater de novo Vamos olhar a sala de cinema, galera Que ela é toda fechada Nada Ufa, mano É a sala que a gente mais vive, ó Mais gosta É, ufa, mano Ufa Vamos Vamos, vamos, olha Que susto Nossa, que... Que susto Sem fantasma aqui, né? É, é Depois eu explico Vamos na cozinha agora, galera Tá bom, Luiz? Não Tá bom, Luiz Vamos agora aqui pra piscina, galera Eu acho que não vai ter nada É uma área bastante clean, tá ligado? Mas, mano É bom a gente Analisar tudo, tá ligado? Ó, tem a piscina aqui Nada Eu acho que o bagulho tá lá em cima, mano Deu bem bem na escada, tá ligado? Pode ser que tenha algo na escada Vamos lá? Agora, galera Agora, galera Eu vou provar pra vocês Que o aparelho é verídico Ó Aqui temos um micro-ondas O micro-ondas Micro-ondas Ele emite ondas eletromagnéticas Ó Vou fazer um teste aqui Um teste bem legal, mano Ó Eu vou ligar o aqui, ó 30 segundos, ó Ó Tá Ó, não tô apertando nada É porque o micro-ondas Ele tá fazendo um campo eletromagnético aqui Entra aí, gente Eu vou desligar, vocês vão ver Acabou Nada, agora de novo Que louco, ó Desligou Ó Tô apertando o botão, galera Ó O bagulho é real, mano É real, mano Então O aparelho funciona, né, clienteado? Legal Não, esse aparelho é o melhor Tem Melhor, mano Galera Vamos começar agora a subir A escada, mano Eu vou com vocês Onde você vai? Vou No meu quarto Vou até vocês Vem, vem, vem Vem câmera primeiro Vamos lá, mano Tô subindo a escada, mano Ai, meu Deus Foi bem aqui que tinha nada Eu ia tomar aqui Aqui não deu nada Era lá embaixo, mano Era no rumo, né? Eu já quero ver meu quarto, mano Tomara que não tenha nada no meu quarto Eu quero que tenha no quarto do Thiago Você é louco? É no meu? No seu, mano Não Você é louco? Vamos aqui no meu, ó Aqui no quarto Nossa Não tem nada, mano Finalmente Ufa Na banheira aqui, ó Na banheira presidencial, mano Nada Ufa, mano Nossa, que alívio, velho Alívio, né? É, mas... Vamos aqui no quarto dos moleques? Deu três Você perdeu Sério? Deu três Mano Tá por aqui Mano Ué É bem naquele rumo que a gente tava Ó Pode ser também o bagulho aqui, né? Não sei Dá muita energia, né? Pode ser Vamos ver aqui no quarto dos meninos, mano É Não sei Pode ser a parede também Enfim, tá dando bem ali Mas pode ser por causa do quadrinergia, tá, galera? Pode Esse quarto dele Pera aí, pô Vou ver o seu aqui Ixi, marinha Não Aparentemente nada O certo mesmo A gente medir canto por canto, tá ligado? É Não é Não é Vou ver o quarto dos cartermerucos Câmera nem, moleque Nada, mano Tô livre, hein? Nossa A casa tá limpa, mano Tá limpa Eu ia falar É testando, galera Não é porque a casa é sua, mano Não é testou Tá dando aqui Perto do quadro, tá ligado? Pode ser o quadro Pode Como não pode ser também, ó Vou ver Ele fica Ele fica me voltando Me voltando Não é normal isso Olha lá Tá porra Eu acho que é o quadro, mano É o quadro Isso, mano Que louco, mano O bagulho é real, mano É porque a energia também faz campo eletromagnético Com certeza Mas eu nunca vi fazer isso perto de um quadro Eu nunca vi Pode ser o quadro, pode estar desirregulado, sei Léo, notícia boa A casa não é assombrada Não Amém Amém Você dormiu, hein, mano? Nossa, eu tava cansado, hein, Neve? Mano, a casa tá limpa, irmão Nossa, meu velho Uma casa Mas eu precisei fazer o teste, né, mano? Certo É, porque os meninos começaram a crer mais barulho Mas eu falei, a casa tem... Tirar uma prova real, né, mano? É, mas, mano, quem não te vai falar Tirar uma prova real Tipo, é, agora vai dormir mais tranquilo O aparelho funciona Não é um aparelho xuxo, tá ligado? Isso porque a gente vai embora, né? Pode ser que a próxima vez que a gente voltar Ah, faz outra medição, né? Faz outra medição Mas, mano, a casa tá segura, graças a Deus Não deu nada Mas a casa tá segura, galera É, pelo menos isso, né, mano? Bom, é, tô aliviado Nossa, que susto Caramba, mano O certo mesmo, galera A gente media em cada cantinho, tá ligado? Ah O porão O porão O porão Mano, verdade, tia Galera, é um filme de seis A gente não tem acesso ainda, hein? Ó, a gente não tem acesso ao porão Mas o porão pega a casa inteira Vou mostrar pra vocês, mano A gente vai se dar muito medo até de dia o porão Imagina agora de noite O babuio é louco, velho Babuio é louco Vem comigo Nossa, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, mano Nossa, olha que louco, velho Mano, olha isso Ô, eu não tenho muita coragem de entrar aqui, não Mas bem que a gente não tem acesso, né? Mano, olha isso Cadê o aparelho? Mano, tá aqui no bolso Olha aqui, galera A gente não consegue olhar nada lá Consigo ver agora, Thiago? Ah, agora deu pra ver, velho Nossa, um tanto de coisa, mano Galera, a porta tá trancada Nós não conseguem entrar Vamos ver aqui Nossa, Renata Aqui vai ter alguma coisa, mano Mano, dá acesso à casa inteira É de baixo, é isso? Por isso que ali embaixo, ali naquela parte que deu É ali, ó Será, mano? Não é o quadro Lá em cima é o quadro, tenho certeza Mas embaixo Embaixo que deu dois, alguma coisinha tinha ali Será, mano? Olha lá, galera Ô, tem uma casa embaixo da nossa casa, ó A gente tem que entender que o babuio não vai ficar parado Ele fica andando É, ele fica andando Olha lá, mano Se quiser Mano Mano, chegou a hora, velho Mano, com medo, mano Talvez aqui não vai dar, aqui tá longe, mano Quanto? Eu vi que deu um Deu, deu, deu Não, deu uma piscadona Vou medir cada selinha, tá ligado? Mano, eu tinha que entrar lá dentro, mano Tinha, mano Não tem um buraco pra não botar a mão lá dentro, mano? Aqui, ó Aí Aí, aí Vai, filha Aí Nossa, que... Tá aí, eu assustei Assustei de verdade Que que foi, mano? Assustei de verdade Assustei Que que foi, Thiago? Que cara idiota Não tem nada aqui, não Não tem, mano Ah, a casa tá limpa É, galera A casa tá limpa, mano É, mas testando se a casa dá pra sobrar ou não Mas tá limpo, mano Tá limpo Não tem ninguém aqui Não tem nenhuma alma Não tem nenhum fantasma Já aconteceu de eu medir algumas casas, galera E apitar esse aqui no máximo No meio de uma casa abandonada Sem nada Sem ter energia elétrica Nem fio elétrico Thiago é provável, mano Thiago já viu O bagulho é louco, mano Não dá medo Mas é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa muito like Tamo junto Valeu, nóis E fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau